Música E aí galerinha aqui quem fala é o Manu Kauê E bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft com disfarces de mobs Sim Opa Bom pessoal hoje a gente tá aqui para fazer mais um disfarce muito bonito Hoje o mob que a gente... Não, 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 calma aí, calma aí Para, para O que? Para, Jess Dá um recado Jess Ah não Galera, muito obrigado por todo mundo que tá falando Que nessa intro não tem eu apesar de eu participar de 99% dos episódios, ok? Muito obrigado Então vai ser o seguinte Se esse vídeo pegar 50 mil likes O Kauê vai me botar na intro Esse é o desafio Então galera Sapeca de likes para eu poder entrar nesse track É, tá bom É só chegar a 50 mil likes Vocês conseguem Então tá dado o desafio aí que o Jess pediu né O que acontece? Para quem não tá entendendo nada Nessa intro que vocês vêem do começo Não tem o Jess Desculpa E aí a galera começou a comentar muito Falando bota o Jess, bota o Jess, bota o 10 Então para eu refazer ela de novo Vamos metralar o gostei aí Tentar chegar a 50 mil likes Caraca, se a galera chegar Jess Eu vou fazer umas 30 intros para você hein safado Beleza lindão? Obrigado mano, eu quero Galera consegue, você vai ver Eu confio Eu vou falar lá no meu canal Para o povinho que dá like Tá bom Mano, a família Cré A família Cré é um negócio surreal Mas peraí, peraí Eu tô jogando com o Pedro aqui Peraí É, Pedro Pedro Não Ah nossa, você tá O Spock pra mim você tá de Pedro Meu Deus do céu É, pô, 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 pô É porque Ah É não É porque eu vou Ah, pegou com a skin É, é, não Tudo bem Bom pessoal, vamos lá né Começa o nosso esconde-esconde com o mobs de hoje Quem vai ser os mobs Vai ser o mutante baixa memória Contra o querido Peraí, deixa eu abaixar ele aqui bonitinho O querido Pugzinho O Sheikão Ó o Sheikão aqui ó, bonitinho Oi Sheikão Ó o Sheikão, tá bonito hein Caracolou treta ali hein Bom, seguinte Quem que quer ser o primeiro pegador E o primeiro escondedor Eu vou ser o pegador Tô escondido já Pode esconder Tá, ô Jess Você quer ser o que? Quer ser o Sheik Ou quer ser o Kauê bonitão? Não, não preciso saber Vocês vão aí mano Não, não, não Não é difícil Qual que você quer Eu quero ser JessGhost Pode Não, mas você Ah Pode Vou te achar Ah, tá, beleza Jess, beleza Peraí, deixa eu entrar no Não, eu tenho que ficar no GameMod1 né Senão eles me atacam né Pode, ó Eu tô de alguma coisa Ai, peraí, peraí Eu não peguei Eu não peguei Peraí, peraí Jess Peraí, peraí Eu não peguei os negócios ali pra atacar Eita, eita Rapidamente Ó, não vale roubar não hein Jess Jess gosta de ficar no lugar escondido né Jess Ah não, relaxa Eu só gosto de roubar na sua vez Ah, que sacana Vai Dois Três E Vai Isso aí Ih, eu tô quietinho aqui na minha Eu não vou falar nada Eu tô, ó, ó Você tá de inteiro comigo Um Beleza Beleza Ai meu Deus do céu Cada coisa que eu me vejo Ah, vai Mano Nossa Toda vez é isso, cara O Spock te acha rapidasso Eu, eu desisto Eu desisto Eu não sou o melhor jogador O, o Jess, mano Eu acho que o Jess faz uma cumba Pra se esconder, cara Olha, que isso Tá rolando treta aqui Olha Nossa Meu Deus Os Spock viraram tudo lobo Mas não, tá de sheik Oh, galera Tá rolando Peraí, peraí Tá rolando treta aqui Deixa eu destruir aqui Deixa eu tá cá Tô brincando Pra ficar mais fácil Eu tô de sheik Pocão Tchau Tá, eu vou ajudar o... Tem meus fogos, tem meus fogos. Eita, peraí. Deixa eu ver onde você tá primeiro, deixa eu ver onde você tá. Tá, ó, eu vou ajudar o... O Jazz, hein. Pô, calma, sai desse superfície, eu não sei onde você tá. Tô camuflado. Ó, ó, galera, eu tô ajudando o Jazz, hein, por causa que morreu alguns bichos, então, ó, Jazz, aí, pronta. Tá mais, ó... Três, na verdade, que eu peguei o Cauê. É, tá. Deixa eu ver. Eu acho que eu sei onde tá o Jazz, hein. Olha, ó, 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 galera, ali, ó, ali, ó, ali, ó, ali, ó, ali, ó. Ó o Jazz, ali, ó. Jazz! Nossa, é esse mesmo! É! Véi, eu sou mito, na moral. Aaaaah! Nossa, o Cauê, véi, cê fica olhando... Não, não, eu tô parado aqui. Jazz, Jazz, juro por Deus, cara. Faça que dá uma vez, ó. Não, sabe por quê? Mano, tu liga. O Cauê aqui, ó. É? Jazz! Ah, não. Eu entreguei o Jazz. O Jazz, me perdoa, eu não sabia. Desculpa, eu não sabia que eu te entregar, desculpa, me perdoa, eu não, 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 não pensei nisso, desculpa. Ai, ai, ai. Mas aí, é o que mereceu você ser entregue. Ai, meu Deus. Não, e eu chutei do nada. Pronto, vamos, o que é que vai ser o próximo? Quer que seja o Jazz? Pode ser, pode ser. Pode ser o Jazz. Vai, eu vou ser agora o Shake. O Jazz Ghost. Deixa eu virar, ó. Peraí, virei pronto, agora eu sou... Peraí, peraí, deixa eu vir pra dentro. Tá, não, não. Dá pra levantar, peraí, deixa eu ver se dá pra levantar a cabeça, só pra... Ah, tá. Nossa, eu vou começar a andar agora assim, ó, pra ver... Tá escondido já? Agora eu quero ver alguém me achar nesta bagaça. Estou bem estondido. Cadê? Eu já tô escondido. Alô, Jazz tá escondido? Pode ir, pode ir. Não, não, não. Não tá, não? Não, não, Spock, você tem que ser um gigante. Oi, Spock. Calma. Spock, eu tô vendo essa zoeira aí. Para. Eu tô vendo essa zoeira aí. Nossa, olha essa zoeira. Olha como... Para. Vai, vai, Jazz, pode ir. Moro. Ixi. Só vai, galera. Ó, ó. Shhh. Tô quietinho, não vou falar nada. Não vou falar nada. Apenas as minhas palavras vão contar. Calma aí. Bom, se Spock tá trolando... Eu tô trolando, não. Mano, o Cauê é muito dedo duro. Não pode, mano. Ele não sabe fingir nada. Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Mano, você é mó autor de novela mexicana, velho. João Fernando. Eu trai o Spock, cara. Pera. Deixa eu só terminar de analisar aqui a situação. Tá, beleza. Ok. Véi, eles são muito bons, na moral. Tá, matei o primeiro. Ô, Jazz. Véi, você não vê nada, velho. Pera aí. Nossa, eu vi um cachorro da de Spock na minha frente. Ah, tá, não. É porque... Cadê você, Jazzgoo? Mano. Cadê você? Cadê você, Jazzgoo? Mano, por que por que ela tá correndo aqui que tem aloprado? Tá, aqui. Jazzgoo. Ah, droga, não. Eu tô muito... Cara, eu sou muito legal, na moral. Eu sou o cara que tá com muito fogo de artifício. Não, essa foi legal. Não, eu taquei um monte. Véi, sério. Eu fiz uma fileira de fogo de artifício. Pocão é gigante? Nossa. Não sei. Eu te falei, Pocão, qual que eu era. Eu sou cachorro. Eu tô aqui dentro do colisão ainda, ó. Eu matei três, tá? Contando com o Cauê, matei três. Nossa, se o Spock tiver aqui, velho. São dois cachorros então. É sério, é sério. Não, não, na moral. Na moral, velho. Eu vou até tô olhando aqui pra ver se eu encontro essa pessoa. Não. Não, eu quero que você fique olhando do mesmo jeito. Não, para! Ou, novela mexicana. A real que eu não sei onde tá não, Jazz. Ó o Jazz ali. Jazz. Mano, a galera não sabe. Mas, galera, vou confessar um negócio pra vocês. Essa série tem competitividade de verdade. É, não. É verdade. Lógico que sim. Você acha que eu tô brincando? Eu tô querendo achar Spock mesmo. Ai. Cadê o Spock? É verdade. Pé, o Spock é muito safado, ô Jazz. Nossa, eu tô sendo trollado. Sério, agora eu tô neurado e tô sendo trollado. Então, ô Jazz, eu tô tentando também achar ele pra te ajudar. Eu acho que o Spock meteu o louco na gente, hein? Eu acho que... É. Eu acho que o Spock meteu... Filho da mãe, olha que safado. Pera aí galera, ainda falta 7. Cara. Mano, não tem tempo isso. Põe o tempo na tela, Cauê. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Achei. Sai, Cauê. Sai, Cauê. Ah, mano. Cauê não dá. Ô, Luiz Fernando. Eu vou... Ele não viu o Spock, mas eu vou... Talvez eu te ajude. Não acredito, mano. Ixi, velho. Ele quase me viu, Jazz. Oi, Spock. Vou ficar aqui em cima. Não, ele na verdade... Ah. Ele deve ter te visto antes. Não, não viu não, não viu não. Certeza que não. Noob, né? Noob. Opa, oi. Falta 4. Ele tá aqui, ó. Tentando matar aqui. Fala, Jazz. Desiste, Jazz. Tá, falta mais 2. Falta mais 2? Falta 2. Ah, tá. Não, o Jazz... Ah, velho. Sai de brincadeira comigo. Vou! Ah, ele viu. Ele viu, Spock. Sai de brincadeira comigo. Não acredito. Fugir, fugir. Ele não matou. Ele não pegou. Eu fugir. Fugir. O Spock tá indo embora. Isso mesmo, Spock. Olha os caras, velho. Mano, na moral. Não, não, sério. Agora é minha vez. Se alguém fizer isso daí, eu vou ficar bravo, tá? Então, por favor, né? Vamos jogar direito? Obrigado. Os caras vai... Olha. Já tô vendo que os caras vai tá tudo escondido. Eu não vou achar. Ai, vai. Tô indo lá pra me esconder. Vamos lá, então. Nós... Não, não. Não vou falar aqui que a gente vai ser, não. Não, não, não. Fala. Olha os caras... Ó, não se esconde no lugar difícil, hein. Por favor. Nossa, já tô vendo que eles vão me esconder no lugar mais difícil que tem. Pode ir? Não, pera. Olha os caras. Deixa eu ver aqui. Agora eu quero ser criativo. Nossa, olha. Sai toda hora que eu quebro um, vem um negócio. Deixa eu botar uma cara de esqueleto. Ó. Vou botar mais uma. Vou colocar meu corpo de esqueleto. Pera aí. O que é isso? Acho que é tudo isso. Tá, pode ir? Véi, os caras tá... Olha. Véi, os caras devem tá super mega escondidos, véi. Na moral. Nossa, vilã. As pessoas esqueçam de me odiar depois de hoje. Calma, calma. A galera não odeia não. A família sempre curte. Vai, pode ir? Vai. Véi, os caras devem tá, véi. Eu não vou nem olhar o meio, juro por Deus. Eu não vou nem olhar o meio. Mano, esconde esconde, né? Não, eu vou... Mano, os caras devem tá fora. Não, não. Véi, eu vou olhar tudo. Eu vou quebrar tudo antes de machucar os bichinhos do meio. Ó, não tem nem bichinho do meio. Cara, acertei. Aqui, ó. Verdade, esqueceu de espanar os bichinhos de novo. Não, não tem aqui. Que isso? Eita! Não, vocês não trocaram de mob, né? Não, olha, olha. Não, não, não. Vai, seria muito fácil, véi. Não, eu vou trocar de mob pra quê? Nossa, olha esses caras. E vão me dar o trabalho de mudar o F12. Nossa, eles devem tá aqui fora, véi. Olha isso. Cês não tão aqui, né? Jazz. Calma aí, tem tempo. Vai. Três minutos, rodando. Que isso? Ô, ô, ô. Não, não, mano. Eles devem tá aqui fora, certeza. Tô tentando olhar bem, mas tá tudo escuro. Tá tudo escuro, meu. Não, não tá aqui, não. Ai, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus. Onde será que tá o Jazz e o Spock? Véi, eles devem tá aqui no meio, ó. Eles devem tá no lugar mais escondido possível. Vamos ver. Não. Jazz, cês tão me vendo? Oi. Cê não tá vendo onde tá vendo minha voz, não. Olha de onde tá vendo minha voz. Ah, beleza. Calma. Vamos lá, Raul. Vou te ajudar, Cauê. Cauê, vou te ajudar. Vai. Você tá quente e ao mesmo tempo frio. Agora cê tá frio. Nossa. Quente. 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 Mais quente. Frio. 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 Mano, eles tão aqui, ó. Quente. Quente. Ah, não. Achei um. Tá, e o outro? E o outro? Ah, não, véi. Isso é sacanagem, meu. Nossa. Como eu vou achar o Spock agora? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia que ele tá aqui pra você. Dois. Três. O lobo da arena, véi. Quatro. É por causa que ele matou outro. Tô vendo o Spock. Quatro. Já ganhei, vai. Quatro. Eu vi o Spock. Cinco. Cadê o Spock, cara? Tá bom, eu desisto, eu desisto. Eu não vou conseguir achar o Spock. Cadê o Spock? Olha as quatro torres. Ah, não. Cê não olhou as torres, Cauê? Não, eu olhei por dentro. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Dá TP, dá TP. Ah, não. Ele não tá... Olha pra baixo, olha pra baixo, olha pra baixo. Não acredito. Deixa eu ver. Barra... Barra... Spock... Que isso? Noooossa! Onde é que que tá? Pera aí. É impossível. É impossível. É impossível. Alô. Caralho. Bom, foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu essa zoeira... Não se esquece do gostei. Se você quiser mais esconde-esconde com Mobis. Deixa o likeão aí. Comenta qual que é o próximo, né? Se você quiser esqueleto versus mutante. Qual que você quer a combinação que a gente pode trazer aqui. Um comentário seu, beleza? Lembrando que tem o canal na descrição da galera. Que é o do Jazz e do Spock. E vocês querem falar alguma coisa, família? Galera! Se inscreve no meu canal pra eu chegar a 3 milhão. 50 mil likes! É verdade. O Spock tá chegando a 3 milhões, hein? Então, vamos chegar junto, hein? O KK também. E o Jazz a 4 milhão. Família Creta toda unida. Sim. Então tamo junto. Um grande abraço do Cauê. E é nóis! Falou! Tchau!